Há 40 anos na Caparaó, uma das grandes conquistas que a gente tem é a solidez dos nossos empreendimentos. Quando eu falo solidez, está em tudo, desde a técnica construtiva, a questão humana e a questão também de empreendimentos que valorizam muito com a paisagem urbana. São detalhes que às vezes vêm da arquitetura como um primor e a engenharia supera na hora de executar esses detalhes que são sempre um desafio à nossa percepção, ao nosso conhecimento e à nossa técnica construtiva. Então a gente se preocupa muito com inovações tecnológicas, mas sem contrariar a cultura do mineiro. É sempre uma grande satisfação nossa em ver aquele sorriso no final, na hora de entrega de um empreendimento. Legenda Adriana Zanotto